No último sábado aconteceu aqui no Janari Ribeiro a final do campeonato da colheita. Durante a entrega de premiações, no final do jogo, um torcedor quis gravar com a nossa equipe de reportagem fazendo algumas reclamações voltadas ao campeonato que estava sendo finalizado. Nossa equipe, claro, ouviu ele e vamos trazer a fala agora. Eu só acho que o futebol alto da crença tem que ser mais valorizado. Cara, isso aqui é uma vergonha. Os times tiveram que fazer uma vaquinha para botar o refletor. Os times tiveram que pagar 3 mil a inscrição. Cara, os caras jogam o campeonato inteiro, não tinha uma ambulância. Não tinha uma ambulância na beira do campo. Isso é uma vergonha. Se o cara machuca, e aí? Eu não tenho nada contra o xalita, eu não tenho nada contra o prefeito. Só tem que melhorar. É isso que nós pede. Melhorar, valorizar mais o esporte. O nosso time aqui, todo mundo aqui, a família alto da crença, estamos juntos para torcer, incentivar o secretário de esporte. O prefeito, nós queremos melhoria. Mas tem que ter mais melhoria e não tem. Uma ambulância, cadê? Uma final dessa não tinha uma ambulância. É isso aí. Porque eu tenho que dizer isso. Após ouvir o relato deste torcedor aparentemente revoltado com a situação e organização do evento, nossa equipe conversou com o secretário de esporte, lazer, cultura e turismo, que falou voltado aí ao papel da secretaria de esporte neste campeonato que é privado. Vamos ouvir. Ali é o seguinte, todo ano nós fazemos esse campeonato. Todos os anos nós fazemos ele. Se eles pegarem aí o currículo da secretaria de esporte, desde a época onde eu era secretário, Sônia era secretário, esse evento sempre existiria, sempre existiu, sempre teve. Aí esse ano, o Manel mais o Leonardo, agradecendo pela iniciativa, falaram comigo que eles queriam organizar um campeonato. O que ela podia ajudar. Ela falou assim, olha, o campeonato aí vai ser particular, então já vocês estão organizando, né? Inclusive esse que recebeu a inscrição, tudo é por conta deles, não tem nada a ver com isso aí, a prefeitura. O que a prefeitura fez? Foi parceira, secretaria de esporte. Eles organizaram, a prefeitura deu suporte por trás para eles, ajudando eles no que a gente podia ajudar, e demos a arbitragem e demos a premiação que foi os troféus. Isso aí, então, se torna um evento não público, não pela pré-secretaria, porque eles decidiam, data, decidiam, essas coisas decidiam, portanto, a final foi num sábado. E a secretaria de esporte nunca fez final num sábado, sem fazer no domingo. Então a prova está aí. Então, assim, foi uma parceria que nós fizemos com eles. Isso aí. Bom, secretário, também da fala do morador, do torcedor, ele mencionou uma questão de que os jogadores tiveram aí que agariar fundos para fazer a troca de refletores ali do Janari Ribeiro. O que o senhor pode falar para a gente, voltado a isso aí? Sim, eles fizeram, sim, uma vaquinha para arrumar o refletor lá, que estava queimado os disjuntores. O que acontece hoje com a secretaria de esporte, com a prefeitura em geral? Deu uma pane no qualquer refletor, em qualquer lâmpada, hoje, que acontece no ginásio. Vamos supor, já estamos falando de ginásio de esporte. Se for no ginásio, a gente tem lá as lâmpadas para ser trocadas, porque a gente tem compra antes. Mas ali no Janari não foi lâmpada, o Janari foi o quê? Foi a parte do quadro aonde os usuários estouraram o quadro nosso lá. Está lá quem quiser ver, quiser filmar, está lá, quem quiser ver, tem boletinho de ocorrência, temos tudo isso aí. Então, eles conseguiam estourar o quadro. Não sei quem foi, não me interessa hoje quem foi, entendeu? Só fiz o boletinho de ocorrência, que um dia a gente descobrir vai pagar por isso. A gente tem que ter licitação para comprar, porque ficou um preço acessível pela prefeitura e tivemos que comprar. Então, quando você vai fazer uma licitação, fazer compra, essas coisas, não é do dia para a noite. Não é o dinheiro da gente que está ali, que você pega o seu dinheiro, vai lá, entra no cheque especial, entra no limite, faz empréstimo e compra. Prefeitura não é assim. Tem todo um trânsito legal, tem que ter a licitação, tem que ter o prazo de compra, aí tem o prazo de entrega que é 30 dias. E com isso aí, demorou. Demorou sim, porque a gente está fazendo a compra. Portanto, a compra foi realizada sim. O Leonardo ligou para mim, Chalita, eu queria fazer uma vaquinha para arrumar, eu queria jogar, não tenho onde jogar, nós temos que pagar lá no Pipos Club para jogar, então eu prefiro arrumar a lâmpada de vocês. Eu falei assim, ô Leonardo, não é bom fazer essas coisas. Chalita, vai fazer, não tem nada não, nós queremos jogar. Eu falei, ah, Léo, vocês que sabem, cara, eu nem vou interferir nisso aí. Inclusive, se vocês precisarem de uma parte, eu vou fazer aí, eu até ajudo uma parte também disso aí. Não, não, porque é tranquilo, Chalita. Inclusive, eu tenho até as conversas no WhatsApp, quem quiser ver aqui, com o Leonardo. Aí ele arrumou mesmo, pagaram, acho que foi R$ 400 para arrumar lá, arrumaram, jogaram, usaram o campo, usaram a reenergia da prefeitura, mas devido a esse trânsito da prefeitura legal que a gente pode comprar o material. Falamos também com o diretor do Pronto Atendimento de Alto Garças, que respondeu ao questionamento do torcedor voltado para a permanência de ambulância durante a realização do evento. Veja. Além desse campeonato ser privado, nós temos aqui hoje no município uma equipe que já fica de prontidão se acontecer algum evento. alguém passar mal no campo, então a gente já tem aqui uma equipe de prontidão. Então, por isso que não há necessidade de deixar uma ambulância lá, só à disposição de acontecer alguma coisa. E é importante frisar, então, que uma equipe fica, sim, de prontidão, aqui no Pronto Atendimento de Alto Garças, a equipe completa. Sim, com certeza. Aqui a gente disponibiliza os técnicos, enfermeiros e médicos à disposição. Então, nós temos 24 horas, médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Então, assim, a gente já fica de prontidão, a gente já avisa a equipe já antes, vai ter o evento. Então, a equipe já fica de prontidão. Caso ocorra alguma coisa, a equipe já vai e já faz o primeiro atendimento na hora. Então, não há essa necessidade da ambulância ficar ali na lateral do campo. Sim, com certeza. A gente não consegue deixar uma ambulância lá, entendeu? E a gente, o município, a obrigação do município é atender se caso ocorrer alguma coisa. Mas, assim, a obrigação de deixar a ambulância lá, a gente não tem.